Então gente, boa noite, bom, né? O eleitor, comitê de João Alfredo, tudo aí, tranquilo E aberto maior dessa aí Então cara, fala que o presidente desse técnico do É um técnico desse técnico, né? E aberto maior dessa aí, é o maior fuso aí na frente do comitê dele, né? Aí o que vocês tem que falar pra mim? Comenta aí pra mim aí E aí se vocês querem aí? Piseiro, não sei o que, bebeleiro e tal, lá Não faz nada por nada, cara Isso aí ele quer, bagunça, tá bom? Dá uma ajuda pra nós aí Eu sou eleitor, não preciso falar meu nome, tá bom? Dá uma ajuda aí, vocês estão vendo aí o que tá acontecendo aí, ó Baroeiro, negoinho, bebendo, a frente do comitê Isso aí não pode, né? Eu acho que não pode Pra política é uma vergonha Pra nós é uma vergonha Entendeu? Como prefeito, isso aí é uma vergonha Vergonha é ele Tá bom? O rival Não, sou eu que gravei, não preciso falar meu nome Não divulgo ninguém Tá bom? Não divulgo ninguém não Tá aí a vergonha aí pra vocês verem Isso aí é o rival que vocês querem? Não divulgo ninguém